Música O Botafogo segue na liderança na Taça Guanabara. Esta e outras notícias agora no Alô Esporte. O Botafogo goleou o Madureira por 4 a 1 e conseguiu amenizar a crise que tomou conta da equipe depois das críticas ao esquema tático feito pelo atacante Loco Abreu. Com o resultado, o time acumula a terceira vitória na Taça Guanabara. O time, dirigido por Joel Santana, chega à liderança do Grupo B com 9 pontos ganhos, enquanto o Madureira segue sem vencer na competição. O jogo foi ontem à noite no Engenhão. Vitória também americana, mas não do time da casa. O São Paulo se recuperou no Campeonato Paulista e derrotou o americano de virada ontem à noite no estádio Décio Vita. Apesar de um primeiro tempo confuso taticamente, o Tricolor ressurgiu na etapa final sobre a atuação inspirada de Dagoberto. Na próxima rodada, o Tricolor terá o clássico contra o Santos no domingo na Arena Barueri. Já no sábado, a americana vai a Bauru para enfrentar o Noroeste. Na pré-libertadores, o timão empata com o colombiano Tolima em 0 a 0 e firma o terceiro empate consecutivo em 2011. Com o resultado, o Corinthians jogará novamente no dia 2 de fevereiro, na briga por mais um empate, desta vez com gols, ou pela vitória no jogo de volta em Ibagué, Colômbia. Isso porque outro empate por 0 a 0 levará a decisão para os pênaltis. A partida vale uma vaga para o Grupo 7 da Copa Libertadores da América. Estas foram as notícias do esporte. Você confere as novidades no site do Jornal Alô Brasília. Estas foram as notícias do esporte.